A reportagem do programa Linha Dura foi chamada aqui na rua Cristo Rei, no bairro Amorim, para mostrar aqui na altura do número 140, a situação de um terreno baldio. Segundo os moradores, há muito mato, muita gente joga lixo e até ladrões já usaram esse terreno como rota de fuga, prejudicando vizinhos que moram do outro lado da rua. Sou Alinda e morador aqui da rua Cristo Rei e a casa do senhor, o muro, fica bem na divisa do terreno ali, né? Fica bem na divisa. O senhor já teve algum prejuízo por conta do terreno? Ah, já tentaram entrar na minha casa, né? Conseguiram roubar alguma coisa? Não, não conseguiu levar nada não, porque eu estava dentro de casa, o cara não conseguiu entrar dentro da casa. Você sabe de quem é esse terreno aí? Ah, não vou falar o nome, é do empresário grande, hein? De gente do Borso, bom? Isso, é. Desse jeito aí? Desse jeito aí. Quanto tempo está assim? Uns dois anos. A dona Judito também é moradora aqui do local e vive sempre com esse problema. Outro dia tinha um terreno, parece que surto, que já limparam, esse já acabou o problema, agora é aqui. Agora é aqui, né? Dali a gente resolveu, né? Jogou o lixo na calçada e a gente... Hoje as limpou, né? E agora a gente quer que limpe esse aqui também. Igual o Arlino está falando, o terreno aí, igual vocês estão vendo, mata grande. Tem rato, tem cobra e aqui tem muita criança, né? Tchau, 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 tchau.